Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Dragon Ball Zenovers, no modo cooperativo, nas missões paralelas, já faz um bom tempo, né? Que terminamos todas as missões. Faz basicamente um mês, cara. Um mês. Mas saiu agora a DLC Pack 2, né? Do Dragon Ball GT, com mais três missões pra gente fazer, e mais uma vez estou aí com o Gios e o Malcriado. E aí galera, beleza? E aí? Vamos trazer aí mais esse DLC micro, esse DLC curto, ridículo, tá? Esse DLC ridículo, o pessoal vai concordar comigo, mas é melhor do que não ter documento novo, né? É melhor. Então, aqui eu estou mostrando pra vocês o que cada missão vai... É, entre aspas, dá, né? Daquele jeitão. Daquele jeitão. Bastante coisa legal, cara, pra ganhar. Tipo, o traje do Super 17, o traje da Pan, o traje do Gojita... Gojita, Gojita, Gojita. O traje da Pan eu já vi no vídeo de Heitor, Sinks. Eita! E também os trajes da Mira de Toa. Quer dizer... Ah, não interessa, é... Foda-se. Foda-se. Ah! Ah, mulher! Frisa-sama! Frisa-sama! Mas vocês viram que a impressão minha, agora dá pra passar do level 80, cara. Dá sim, dá 85. Dá pra passar. Uh! Vai calpar, uh! Essa vida. Eita! Deixa eu mandar convite com os postão. Cale a boca, né? Cale-se. Vamos fazer assim, corta pra gente lá da salinha. Vamos lá. Eeeh, galera! Agora vai ser engraçado que vai todo mundo pegar os mesmos personagens, tá ligado? Todo mundo. Ah, é que é... Dividir aí, cara? E que eu ia pegar o quê? Claro, eu não sei o que que tem de novo. Ó, cara burro, tá ligado? Eu vou pegar meu personagem mesmo, eu acho. Vou pegar... A mira, então. Homem... Não. A toa. Não, pera. Tu pega o melhor, eu pego o homem. Ui! Demais! Ai, cara, que delícia! Ah! Ah, cara, meu PC é foda, cara! Vou me casar com ele, cara! Como assim, cara? Ó! Ah, era pra eu pegar a mina, né? Tu pegou qual dos dois? A mina. Tá, eu vou pegar o homem, então. Hum! Demais! Ah, cara, que delícia! Ah, como é bom ser putão! Ó! Caraca! Eu só fui ouvindo isso aí atrás, hein? Olha aí, ó. Olha ela aí, ó. Super 17, o Android Supremo derrote todas as inimigas. Nossa, que gatinha essa toa, né? Ela tá à toa aqui. Nossa, eu não sei o que é pior. O nome do personagem é outra piada, cara. Eu não sei o que é pior. Sei lá. Nossa senhora, ela dá muito golpe aqui. Nossa, o Rick Coon, né, cara? É pedir pra ser estuprado. Nossa, cara, o Rick Coon deu uma outra hora, hein? Mas é legal, o Foganto. Legal, legal, legal. Bem louco. Aí tu brocha com o especial do maluco é fim de semana, né? Ó, o molho de sangue eu tenho aqui. É uma delícia, é pra ficar ruim. Não é não, cara, seu doente. Bala temporal. Sobrou um Nappa. Nappa ruim. E o Raditz tá todo mundo ignorando, tá ligado? Meio que é irrelevante. Troca de posição. Ui! Hum... Raio da morte. Strydor, final! Ó, que legal a troca de posição. Lucha genocida, né, cara? Só tá uma genkidama aqui, só de brincos. Aqui, ó, o relatinho. Hum, show off. Agora a pergunta é, você tá tentando impressionar o homem ou a mulher? Os dois. O que ver é lucro, né? Diabel. Nossa, o Gui falou que só sobrou o Nappa, tem um bom... Eu achei que esse cara tava escondido. Hum... Desaparecimento científico. Então tá, né? Então tá! Sumi, tá aí. Ó, sumi, tá aí. A cara cheia de... E aí, assou. É que tu pegou a capa do Harry Potter, né? Isso, porque só tinha o Nappa. Calha a boca! Ah, fica atrapalhendo essa porcaria de gentilema aí, velho. Deixa eu ver o especial. Nossa! Rola! Eita, mano! Eita, coxão! O especial dela é o Battle Life, velho. Que isso, novinho! Que isso, novinho! Que isso? Dá licença aqui, ó, céu, porra! Que isso, novinho! Que isso, novinho! Que isso? Ó o Will, a estrela do próximo filme aí, ó. Sexy! Vamo lá. Tá na gankidão, mano. Para de apelar, mano. Sayadinho nojento. Nojento! Sayadinho nojento! Não tem nada que tá acontecendo aqui, cara. Parar com essa porra aí. Vamos parar de apelar aí, viadão. Tá rindo do que, ô, velho? Hã? 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 É tudo um sexo. Chegou o 17? Super-17! É. Tu vai vir o outro não fazer a defusão. Oxi, tá desacendido. É, que é só ele botar o Macapê Game Super-17. Ô, Super! Vai! É o Botinha, por enquanto, né? O Botinha que te mata na vida. Nada mesmo Ah, não começa Ih, síndrome de Gotenks Ih, síndrome de Gotenks Ih, síndrome de Gotenks Celo Lá para baixo Opa, frizz aí Frizz a soma Fipostum screenshot Frizz a soma Não fala nada, vai, que é doença Vou trocar de porção Ah, vai esconder Ah, não Ah, não Começou Oh, foi atrás Oh, que loucura E o cara blocando uma Gink Dama Tá ligado, que mentira Ai, velho Celo, que jogo mentiroso Morreu Cadê o Super 17 Cadê, cadê, cadê Tomar um Viagra Ih, ficou putinho Agora foi o demônio Nossa, tá aqui já E eu só vou na atelação Que beleza Eeeh, galera Esse é o sangue Sayajin É isso aí Que velho Lixo, 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 lixo Já morreu? Já morreu então? Já morre, lixo Ficou só fugindo, cara O que é isso? E esse choro, cara? E esse choro, cara Esse choro é muito livre, velho Nossa, ele te, nossa Ele te rolou Ele te rolou Aceite que você é um lixo Aceite que você é um lixo Uma bola desse palco É, depois dessa Eu ia chorar pra mamãe Mamãe, escura Vocês conseguem recuperar life aqui também? Hum, não sei Não sei, eu tô de vida cheia Isso, eu tô cheio de vida Ih, deu um lixo especial Eita Vamos testar aqui, Gui Chega aí Deixa eu ver, cadê tu? Achei Pegou, já era Sobe aqui, ó Sobe aqui, ó Tão no mesmo No teu Esperou? Hum, sim Olha só É suporte essa porra? Primeiro suporte do jogo Primeiro e único, tá ligado? E último, e último, tá ligado? Tá, vai virar o Super 17 ou tá difícil? É, é, ok Ó, tá no céu Ixi, onde eu tô? Voltão E morreu Eita Tô perdido Eita, cuzão Só o apelo Tem que apelar, né, cara? Que absurdo ele virar, né? Cê é louco Nossa, cara Esses caras não largam O osso Esses caras dão uns fogos muito longos, né, velho? Que absurdo? E lá só mais um, né? De brinks Eita Errou Errei Mata ele Mata 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 Será que ele vai ficar demônio também? Eu não sei, cara, eu não sei, mas que merda esse Super 17, cara, que merda, ele quer morrer, né, morreu, ó, ih, vai ficar putinho, não, vai fugir, quitou, quitou, ó, é o Elton aí, é o Elton, ih, hello, pra onde que vai, tô perdido, eu também tô perdido, cara, tá direito, Tô vendo nada, vamo lá, uhul, campo aberto, eu acho, tô louco, bicho, que isso, brincadeira aí, meu, ah, voltou lá, é só porque ele foi de um lugar pro outro, ah, que mentira, velho, apela aí, caraca, ó, nem lembrar que tinha esse gelo daí, ó, é só armar no Goku Super Saiyan 4 aí, é, aí a gente conversa, Se bem que, cara, naquelas missõezinhas do modo histórico que também fez ali, sim, até o Goku Super Saiyan 4 é ridículo, né, cara, ele não ajuda porra nenhuma, não, ele é um lixo, cara Caralho, tá espancando um monte ele aqui, né, tem que ser assim, né, tá fugindo trouxa Nossa, velho, não para, né, porque parou, parou porque, ah, meu Deus, cara, não para de apanhar dele Sim, é que eles terminam um monte, mas eles não jogam pra longe, é que tá Acho que eu jogando o War of War, tá aí, é só quadrar Exatamente Muito bom, cara, muito bom Quase morrendo esse garrinho Como idiota Por que falar como idiota É muita vida, né, cara, a gente bate, 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 cara, não morre Bate, 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 peito louco, maionese Nossa Agora morro Bate, 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 bate Jogar um molho de sangue Não deu E morreu Caiu Caiu, cara Nossa, D, velho, por que? Subi de nível Trajei Eu peguei o traje do Super 17 Eu ganhei a banda da Pan Que beleza Porra, né, velho Vai se fudir Nossa, cara, que choro Corta pra macacaprenha Os dragões da sombra Derrote Sam Sam E Omega Shenlong E Omega Sam, né Samsung Samsung, né É, derrote Samsung, isso aí mesmo É, galera Ô, Gui Oi É, eu vou pra caralho, não era pra ter escolhido o dragãozinho, né, lá no último Nossa Nossa, cabaço É, pô, acho que eu tinha falado, mas eu confundi agora Mas vamos lá, então, né Tudo bem Eu pego o douradinho, entende? Vamos ver os golpes dele Ó, da hora, tem uns congelados aí, mano Raio congelante, ó Nossa, é verdade, essa mina dá uns combos cabulosos, cara Não, o combo dela é muito foda, velho Muito louco É, galera Campo de gelo, vamos ver Olha Zelo Nossa Errei Errou Olha os malignos Errou Ah, o cara não para quieto Heel Cura Nossa Tu tá em controle Trouxo, tá ligado, né Belém Nossa, tô travado Sem choro Ah, o Goku do personagem 4 tá aqui, velho Perceba Eu penso bem É, é isso, né Cara tão podre que ninguém pegou Você não percebe, tá ligado? Ai, mano... Depois tem mais... Não vai pra cá, a câmera fica mudando. Que tristeza, tá vendo tudo. Morre, diabos! Morreu! Chega, chega! Cadê? Eita! Onde está o bagulho? Ali embaixo. Glossiar. Glossiate. Agora a gente vai enfrentar os 6? Eita! Olha, meu irmão gemo. Isso, gemo! Meu irmão gemo, né? Eu vou derrotar todos os dragões. Você não sabe nem ver a Super Saiyajin, menino? Que enxerga? Aponta aí, ó. Só pra contar a história. Sim, por isso que eu falei. Já falou, vou derrotar todos os dragões. Só nem ver a Super Saiyajin. Eita! Tô batendo quente. Eu acho que tô me batendo. Aham. Bate no 6! O choro é livre! Ai, que dano! Caiu! Amei, Sergi! O cara foi pro meio da... Para de dar dano, cara! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu aguardo, não. É lixo mesmo, é isso que acontece. Telo... Não tá corpo assim, nem precisa ter NPC pra ajudar, né? Caguei um Azonal! Meu Deus! Nossa, eu tomei muito dano dele, cara! Vai morrer aí, Bostão! Não, eu vou usar o meu... O maluco sozinho aqui, arregaçando o viagem. Oh, curar! Ah, não deixa só com água, tá ligado? Aí, você cair entre a água e fora dela, assim. Beleza, velho. É uma bosta, tá ligado? Muito ruim, tá ligado? Tá lampando isso, tá ligado? Dá um bug de vista. Ah, que pariu. Zero absoluto. Ó, o câmbio está. Eita! Cuidado que o Yogan vai esmarrar, né, no bostão. Você obteve técnica! É nóis! Eu nem sei, gente! Agora vai vir o boladão. Ah, é? Tem diazinha. Ai, meu Deus, cara! Como você é câncer, velho! Fusão! Agora vai vir o... Fusão! Ó, obrigado! Ninguém se importa contigo, cara. Chola mais, chola, chola. Chola mais! Nossa, veio um trabuco! Sabe ele. Errou! Ó, coisou! Ó, coisou! Nossa, que lixo! Boss que toma CC! Que lixo! Meu Deus! Eita! Mata ele! Eita, Xeron! Ó, Jeovara! Caiu o fornil! Esperar passar o efeito aí, hein? Não perdeu nem metade da vida ainda. Vamo lá, cambada! Ó, tem o Vegeta Super Saiyan 4 aí. Eu nem vi, cara! Caraca! E esses NPC stealth aí, velho? Esse cara é ninja. Eu não tô enxergando nada por causa dessa bola aí, né? O cara fica esfregando a bola dele na cara dos outros. Nossa, que life gigante, viu? Dá até preguiça de bater nele. Que, tipo, sabe que ele não vai te matar, mas é o porra que fica batendo nele. E ele defende tudo, cara! Ah, nem sei, gente! Menos isso, né? Menos isso. Ai, cara! Tô nem um monte de especial aqui. Por que ele morre? Por que você não tá morrendo, cara? Por que você não tá morrendo? Por que você não tá morrendo? Agora ele morre, né? É, morre nada. Porra, tem um monte de life ainda, velho. O cara tá defendendo, hein? O cara tá defendendo, né? Que beleza. Esse especial nojento, tá? Não afeta ele. É o grande Omega Xerun, tá? Grande Omega Xerun. Nossa, eu não sei o que aconteceu agora. Foi luz, partou do lado. Traje bebida que pisca. Vai morrer, vai morrer! Morreu! Nossa, ele bugou, ele deu um tilt ali. Derrotado. Ah, não! Ah, não! Não, vai se fuder! Não, vai se fuder, eu falei! Eita! Agora fudeu! Agora fudeu! Ah, não! Fui, que tô! É louco! É o Elton! Vai fazer o Baby Sauros e o Super Bosta 7 lá. Deixa eu curar. Ó, o Vegeta tá aqui do meu lado. Tem aqui alguma coisa, Chups? Ele tá te perseguindo, cara. Parada aqui do meu lado. Eu não sei pra onde ir, pai. Ô, pai. Ô, pai. Titi, titi, titi. Ô, pai. Caraca! Velho! Cadê? Eu fui atravessar o bagulho e eu tinha bugado. Ele não atravessava. Nossa, agora ele tá com life amarelo. Isso quer dizer que são três lives, é isso? É. Meu Deus, cara. Nossa, tem como pôr no automático aqui. Aham, bota pra entrar os hits aí. Deixa eu dar uma pelada aqui, né? Vai ficar pelada? Opa! Nossa, tomou no peito! O cara tá matando a tua Genkidama no peito, velho. Chupa! Aê! Ah, nem começa com novos inimigos. Eita, porra! Tá, agora fudeu. Eita, cuzão! Agora fudeu, hein? Chegou meu braço. Agora tem prevenção pra apelar, tá? Agora tu pode. Nossa, eu tô vendo bola colorida pra todo lado. Meu Deus, ficar cego assim. Eu vou ficar aqui só observando. Observando. Eita, cuzão! Eita, tô tomando dano aqui, velho. Já que eu só tenho vídeo básico, no especial não dá dano. Ah, eu estou em perigo, por favor, me ajude. Solta a Genkidama aí. Você tá chorando, Sintz? Eita, que a Gachiru não morre, cara? Como eu tô morrendo? Nossa, cápsula de energia Z, né? Nossa, que louco. Que estupro. Que estupro. Que show off. Errou. Galera, vocês estão aonde? Estão me enfrentando, irmão Gemmo. Vou dar uma escondidinha aqui. O Mega Xeron veio aqui, cara. O Mega Xeron! Vamos dar uma apeladinha. Nobes, leves. Caraca, esse Sui Xeron tá me enchendo o saco pra caraca. Caraca, essa. Thanks. Tranks? 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 Futuro. O outro é viado, tem que ser o do futuro. É, o do futuro. Isso, então beleza. Ai, que saco, cara. Para de me encher o saco. Os bichos só tem HP, tá ligado? Nossa. Ô, Mega Xeron, não larga do meu pé, velho. Nossa, bugotão da câmera aqui. Caraca, o Choro tá muito forte, velho. Skate. Skate. Nossa, a câmera tá... Cara, isso aqui é uma suruba, velho. Nossa, eu vou morrer. O que aconteceu? A gente tomou um dano muito cabuloso ali no meio, cara. Eu morri também. Fudeu, tem... Mau. Mau, usa os seus poderes mágicos. Use uma cápsula, seu viado. Ué, mas eu... Vai, vai. Usa, caralho. Fudeu, tem que ver. Caralho, eu tomei um poder muito forte, velho. Foi o life rapidinho, sabe? Como você já não usou uma Z, velho? Eita, cuzão. Como é que faz a corrente aqui? Tenta correr aqui pra mim. Sobe um... Aperta R1, perto do cara e... Acho que o Gui vai ser difícil você reviver. É. Tenta fugir pra bem longe assim. Tenta fugir. Tenta fugir. Tenta fugir. Tenta fugir. Tenta fugir. Ai, tá quase, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado. Olha lá. O life foi que nem água agora deu. Aí. Agora sai daí, mano. Sai daí. Morri. Não dá, tá ligado? Quatro, não sei. Você tá ligado, né? O... R2, L2 e X. E dá a escapada, né? Você tem três barrinhas verdes. Não. Não vai dar, cara. Nossa, olha o estupro, velho. É a vingança deles, cara. Eita. Morri, velho. Não tem qual, não. Eita. Corta pra batalha aí. Vai ver, nem dá o bagulho lá de tanto por até. Não dá o warning. Exatamente. Nossa, um monte de luz. Meu Deus do céu. Morreu. Tem um ataque epilético aqui. Da hora. Oh, nem deu mesmo. Muito rápido, tá ligado. A gente estuprou todo mundo e ele não ressuscitou. Então, né, pessoal? Estupramos todo mundo. Ué. Cê é louco. O Sinks deve estar olhando com uma cara. Eu tô bem puto, tá ligado. É, que bosta, tá ligado. Queria ter minha vingança, tá ligado. Corta pro Sinks, puto. Trama insidiosa. Derrote Mira e Toa. E não quero nem saber quem é o homem que é a mulher dessa porcaria. Na moral. Quer ser foda. Quer ser foda. Vamos bater em todo mundo. Beleza, vamos lá. Ô, Mira, né? É uma ostentação, hein? Droga, é uma ostentação. É, exatamente. Sim, sim, sim. Tira que nós temos 5 minutos pra derrotar os dois, hein? É, eita. Será que... Ah, não fez isso nos menos 5 minutos da outra vez. É, tá. Bem mais rápido. Pega aí, vai. Engole minha guia que damos aí, vai. Tira. Da hora. A Toa também tá aí? Não. Não tá a Toa. Não. Nossa. Nossa, cara. Eu sim. Assim você, no máximo. Literalmente. Yashaka. Nossa. Vamos tirar um pouquinho de life deles. Ai, não sai, tá. Ah, alguém que der uma ainda, será? Ih, chegou a ajuda, mas agora já é tarde, hein? Vai lá, corre lá pra curar ele, hein? Ih, não, não vai dar, não. Você não tem cura suficiente, não, filha. Já era, filho. Perdeu. Errou. Só de brinques. O que teve técnica? O que teve técnica? Isso. Eu também. Silêncio, palhaço. Uh. Eita. Calma aí, calma. Fica suco. Tá. Carga máxima. Tá pela certa. Tudo pela certa. Super medita 2. Rola mortal. Rola, 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 rola. Tomou bom. Ela tomou um monte de dano. Ela ficou... Ela tomou um monte de dano. Ó, 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 ó. Errei. Errou. Bem, eu vou fud. Eu vou fud, cara. Nossa, velho. Também errei. Rola, velho. É isso. Pode defender, maca. Não é isso, palhaço. Deixa eu ver se ele ia espelar ainda, ó. Gira o ardeitinho. Pô, para de jogar ela pro chão, Riverin. Aí, morra. Morreu, obteve técnica. Terminando nada já? Não tinha corra nenhuma. Sim. Que leixo, ó. Ganhou os trajes de mira e trajes de toa. Calce e bota. Ó, super ataque. Ganhou um Gaelic. Super ataque. Super ataque infinito. Mas esse não é o golpe do Gaelic, tá? Não, cala a boca. Não interessa, palhaço. Fica na tua. Calma. Ih. Tapou. Tacar o peru. Ih, ticozão. Então é isso aí, galera. Acabou. 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 Meu Deus, mas que leixo o vídeo pra fazer as maçãs. Mais uma DLC de bosta. Que vai embora. Tchau. Falou. Falou. Valeu. Tchau, tchau, galera. Fui. Fui. Essa mina tá cagando aqui, velho. Pô, louco. Pô, louco. Pichão. Tchau. Tchau. Tchau.